Jarmeca Ivone, conhecida como Nicky por sua família, nunca teve uma vida fácil. Tendo nascido no dia 18 de abril de 1975, na prisão, enquanto sua mãe estava presa por portes de drogas, Nicky foi criada por sua avó. A jovem não tinha regras rígidas. Ela saía sem ter hora para voltar, fazia o que queria e nunca tinha que dar satisfação. Essa vida livre fez com que, aos 17 anos, Nicky ficasse grávida de gêmeos, dando à luz a duas meninas, que chamou de Jasmia e Tasmia. E ao que tudo indica, o pai delas nunca esteve presente na vida das filhas. Aliás, durante os primeiros 12 anos das vidas das meninas, elas viveram com a avó de Nicky. E segundo a avó da Nicky, sua neta era apenas uma presença esporádica na vida das filhas. Porém, aquilo não era o que Nicky sonhava para seu futuro. E ela queria dar uma vida melhor às meninas. Uma vida que ela nunca teve. Infelizmente, essa sua escolha custaria caro. Um preço muito maior do que ela poderia imaginar. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei. E se inscreva no meu canal, clica no botão vermelho que está aí abaixo, escrito inscreva-se. Peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode ver que sempre consumir um conteúdo de qualidade. E caso ele não notifique, me siga no Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos para o caso. Nicky estava determinada a não deixar suas filhas seguir o caminho que ela seguiu. Então, quando as gêmeas completaram 13 anos, a mulher pediu a custódia das crianças. No ano 2000, Nicky, com 25 anos, conheceu o caminhoneiro Robert Head, de 55. Não demorou muito para que ela e as meninas fossem morar com Robert, na cidade de Coniers, na Geógia. Nicky queria ter certeza que suas filhas teriam privilégios que ela não teve, por isso, as matriculou em aulas de dança e música. As pessoas costumavam comentar sobre como as meninas eram bem cuidadas, com Nicky sempre garantindo que o cabelo, a maquiagem e as roupas de Jasmia e Tasmia estivessem perfeitas. À medida que as meninas cresciam, as duas eram alunas excepcionais, com grandes esperanças de um dia entrar na Universidade de Harvard. No entanto, as coisas começaram a desandar quando elas entraram no ensino médio. Nicky teve que se tornar severa para manter o controle das filhas, e foi difícil para as meninas ouvirem um não. Jazz e Taz se ressentiam amargamente da disciplina de sua mãe, e não estavam prontas para ouvir o que não podiam fazer, considerando a mãe uma grande hipócrita. A Nicky deixou bem claro que suas filhas não poderiam ficar com os celulares até tarde, quando tivessem aulas no outro dia, além de não deixar que elas saíssem o horário que quisessem e implementar um toque de recolher. A raiva das gêmeas atingiu um ponto crítico quando a Nicky pegou o telefone da Taz e viu que sua filha de 13 anos estava enviando mensagens para um garoto de 17. Uma batalha entre as garotas e sua mãe logo começaria. Uma batalha que Nicky não iria vencer. A mulher estava perdendo o controle rapidamente, apesar de suas tentativas desesperadas de manter as filhas na linha. As duas garotas, que antes eram doces, de repente se transformaram em monstros. A oficial Myra Scroogs, que certa vez atendeu a um telefonema de Nicky após um distúrbio doméstico, descreveu como Jass e Taz falaram com ela e imploraram para que permitisse que elas voltassem para a casa de sua bisavó, onde não haviam regras. No entanto, depois de entrevistar as meninas e sua mãe, Myra teve uma sensação muito ruim. Tanto que ao sair da residência, ela ficou escondida do lado de fora, sabendo que algo de pior iria acontecer. E assim como o esperava, depois de 3 ou 4 minutos, a oficial se assustou com o grito que vinha do interior da residência. Ela logo entrou no local e se deparou com Nicky desesperada, correndo de um lado para o outro com o telefone na mão, discando o 911. Nicky estava histérica ao descrever como foi atacada por suas filhas. Em um acesso de raiva, elas haviam começado a agredi-la. Taz e Jass, no entanto, compartilharam um relato diferente, de como sua mãe se tornou abusiva depois que a policial havia ido embora. No entanto, a oficial facilmente foi capaz de determinar que as garotas estavam mentindo, pois ela notou arranhões e marcas nos braços e no peito de Nicky, sem que houvesse nenhuma marca nas garotas. Ela também descreveu como as duas ficaram estranhamente calmas após o incidente e não pareciam estar em nenhum perigo. As gêmeas então foram acusadas e condenadas pelo tribunal a cumprirem aconselhamento familiar junto com sua mãe. Porém, depois disso, a vida de Nicky se tornou um inferno. Mesmo que seus familiares dissessem que era só uma revolta adolescente comum, Nicky logo iria descobrir que não era só isso. Na próxima vez que a polícia fosse chamada em sua casa, algo irreversível teria acontecido. Já estava tarde. Logo depois que as meninas chegaram da escola, elas fizeram sinal para um carro da polícia que passava pela rua. As duas pareciam chateadas quando contaram aos policiais que haviam acabado de encontrar sua mãe sem vida em uma banheira, encharcada de sangue. A investigação sobre o caso começou imediatamente e as duas foram enviadas para serviços de proteção à criança. Enquanto isso, a polícia começou a investigar as pessoas ao redor de Nicky para determinar quem poderia querer ceifar sua vida. As perguntas logo começaram a surgir quando as autoridades voltaram suas atenções para as garotas que se ressentiam amargamente de sua mãe. Devido a isso, Jasmia e Tasmia foram levadas para uma entrevista policial. Durante o interrogatório, as duas fizeram uma demonstração de emoção, com Jasmia até mesmo chorando por sua mãe. Depois que os investigadores separaram as gêmeas e as colocaram em quartos diferentes, as meninas ficaram abaladas. Suas histórias não batiam, mas tentando continuar com o teatro, Tasmia notou uma câmera observando cada movimento dela. Então começou a rezar em voz alta para que o assassino de sua mãe fosse pego e que os policiais vissem que ela não era culpada. Durante outras entrevistas, os policiais perceberam que as meninas estavam usando luvas e quando solicitadas a retirá-las, eles notaram marcas de arranhões e mordidas. No entanto, as irmãs disseram que aquelas mordidas e arranhões haviam sido infligidos em uma briga que uma teve com a outra. Porém, depois dessa hipótese ser descartada, elas disseram que os ferimentos eram auto-infligidos. A Jazz até mesmo tentou encenar toda aquela situação quando o policial a deixou sozinha, mordendo as próprias mãos, porque ela sabia que todos estavam vendo através das câmeras. Mesmo sob forte suspeita, as meninas foram para casa com a avó. No entanto, sem o conhecimento delas, a polícia grampeou seus carros com dispositivos de gravação para ouvir cada palavra sua. No carro, o tom delas mudou drasticamente e as garotas não pareciam chateadas ou perturbadas por encontrarem sua mãe sem vida. Em vez disso, elas pareciam arrogantes e confiantes de que a polícia não encontraria a arma do crime, ou sequer seria capaz de atribuir a morte a elas. Durante quatro meses, Jasmia e Tasmia seguiram sua vida tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Elas iam para a escola, tinham suas vidas sociais e chegaram até mesmo a acreditar que haviam escapado impune do crime. Porém, a polícia estava trabalhando na encolha. Então, no dia 13 de janeiro de 2010, as duas garotas foram presas. Jasmia e Tasmia começaram a zombar furiosamente dos policiais quando foram detidas. Porém, quando estavam vestidas com os macacões laranja, enfrentando uma acusação de homicídio, rapidamente elas começaram a falar. As duas desabaram a fazer uma confissão completa gravada. Foi difícil de ouvir, pois a polícia foi informada de como as meninas cortaram e morderam sua mãe. As gêmeas disseram aos promotores que tiveram uma discussão verbal com ela naquela manhã, que estava segurando uma panela para ameaçá-las. Enquanto as gêmeas tentavam tirar a panela da mãe, a briga se tornou violenta. Jasmia admitiu que quebrou um vaso na cabeça de sua mãe, enquanto Tasmia agarrou a panela e bateu nela. No caso, uma faca acabou sendo segurada por Tasmia, que golpeou sua mãe, enquanto sua irmã a estrangulava com a fita. Jasmia, então, pegou a faca e continuou a golpeá-la. Após esse ataque, as gêmeas carregaram a mãe até a banheira que estava cheia de água e lá ela deu seu último suspiro. Após o crime, as meninas colocaram a bolsa e o telefone da mãe, junto com a panela e a faca, em um saco plástico e depois foram para a escola. A mãe de Nick, Lydia Whitehead, disse ao tribunal em 2014 que estava com o coração partido pela morte da filha, mas que amava e perdoava as gêmeas. Nick Whitehead tinha apenas 34 anos quando teve a vida ceifada por suas filhas, a quem ela amava. Atualmente, as gêmeas dizem que sentem muito por aquilo que aconteceu e dizem que tudo aconteceu em um momento e que poderiam fazer completamente diferente hoje em dia. Elas afirmam que sentem muita falta da mãe e gostariam de tê-la com elas. No fim, ambas as garotas se declararam culpadas de homicídio involuntário e foram condenadas a 30 anos de prisão. A partir de 2020, Jasmine Whitehead começou a cumprir pena na prisão estadual de Arendale e sua irmã gêmea, Tasmia, segue na prisão estadual de Pulaski. Ambas têm uma data máxima possível para sua soltura, que é o dia 19 de maio de 2040. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como não os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Se quiser e puder, apoie o canal se tornando um membro e também tem o Pix e outras opções. Por hoje é só. Até a próxima e tchau!